A pedido, me diga quem foi que viu os cara feia passar Me diga quem foi que viu os cara feia passar Os cara feia estava lá na ministro, só esperando o mando topeira chegar É Cacapilo, Renan e o Paulinho, e o DDD chegou para Cariê E esse monte tá ligado, é herdeiro, é Mosquito, é o reliquiano mineiro Quem é safado sempre merece morrer, matamos ele foi em frente ao peixe É o geral comigo, me diga quem foi que viu Me diga quem foi que viu Bande do mineirinho, vindo no sapatinho de que? Cieca cromado e meia dois Humano envenenado, o êxtase bolado Torraça pra chegar agora ou depois Bande do mineirinho, vindo no sapatinho de que? Cieca cromado e meia dois Humano envenenado, o êxtase bolado De botar pra chegar agora ou depois Tranquilidade na favela Cieca cromado e meia dois Fala que é nóis, é nóis, é nóis Foi a vilã que me diz, lá na divi sou feliz Dou um rolê e não deixo pra depois Se o pé suja avisar, vou destravar meu AK Tô na ministra e tô de sete e meia dois Com saudade do mineiro Acende o cachimbo da paz O frio e o tomzinho Tristezas Pra mim essa noite foi demais Mas com saudade do mineiro Acende o cachimbo da paz Humano, dó de um e um e Tristezas Pra mim essa noite foi demais Muita calma, muita calma Muita calma, torra É A Hora vai chegar Quando As gradas se abrem Mete o pé Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Muita calma, muita calma Muita calma, muita calma Muita calma, muita calma Muita calma, muita calma